Em relação ao Hospital do Servidor Público Municipal, e aí tem vários assuntos ali dentro do Hospital do Servidor Público Municipal, a gente olha o orçamento para o ano que vem, a gente acredita que é muito baixo o orçamento para o hospital ainda, a gente tem que fazer esse debate aqui com os vereadores da Câmara Municipal, aumentando o orçamento para o Hospital do Servidor Público Municipal, a gente tem um déficit de servidores ali muito grande, os servidores estão se aposentando, os servidores já, não há concurso público, e nós temos um déficit agora, desde janeiro deste ano, do quadro de enfermeiros secretários, do pronto-socorro, são 15 enfermeiros que passaram no concurso público, já falamos com o secretário, já fizemos ofício para o prefeito, eles foram, o concurso foi homologado, essas pessoas, esses enfermeiros, eles vão ajudar ali no pronto-socorro, não vão resolver o problema do pronto-socorro, porque as pessoas estão abandonadas ali no pronto-socorro, largadas, as pessoas que chegam até o pronto-socorro, mas 15 enfermeiros ali fariam uma diferença muito grande, então a gente está com esse pedido lá, para o prefeito assinar de 15 enfermeiras para o hospital, para o pronto-socorro especificamente, e isso não é feito. O vereador Janazzi tem razão, nós precisamos agora botar as 15 enfermeiras. No setor de endoscopia, de colonoscopia, havia uma situação totalmente absurda dos trabalhadores e dos usuários submetidos a uma condição totalmente insalubre, fizemos as denúncias, a vigilância sanitária foi interditou-se, as pessoas que estão dependendo dos exames de colonoscopia, de endoscopia, a fila passa de mais de mil pessoas para endoscopia e de mil para colonoscopia, então, ouvindo o secretário, por que a Prefeitura de São Paulo não encaminha essas pessoas para outros hospitais aqui do centro, para que elas possam fazer esse diagnóstico, esses exames e ter o seu tratamento iniciado, então, a gente tem isso, elas estão esperando há mais de oito meses, seis, oito meses, elas estão esperando esse tratamento, esse exame e elas estão, não tem um lugar para fazer, estão lá aguardando isso. Esse é gravíssimo, nós passamos, acabamos o mês do outubro, né, o outubro rosa, é o mês de prevenção, de conscientização da prevenção do câncer de mama, a Prefeitura de São Paulo iluminou a sede da Prefeitura de Rosa, em homenagem ao mês, é muito salutar, só que ela não olhou, iluminou o prédio da Prefeitura e não olhou para o Hospital de Servidor Público Municipal. A gente tem relatos, secretário, de várias, de várias professoras, servidoras, já concluindo, que estão procurando o hospital, infelizmente são diagnosticadas, infelizmente são diagnosticadas com câncer de mama e existe uma lei federal, existe uma lei federal que preconiza que o tratamento, esse tratamento para que tenha sucesso, ele se inicie em até seis semanas, seis semanas. E o que é que está acontecendo? A Prefeitura, como não tem o serviço de radioterapia, está encaminhando essas servidoras para Guarulhos, para que elas façam, comecem o tratamento em Guarulhos, pelo SUS em Guarulhos. Então, a maior cidade da América Latina encaminhando as servidoras para... O senhor tem prova disso, vereador? O senhor apresente prova disso, por favor. O senhor apresente prova disso. Estão encaminhando para Guarulhos, estão indo para Guarulhos e lá, esse tratamento começa entre seis a oito meses. Então, é um verdadeiro atestado de óbito e está aqui dando as servidoras públicas municipais. Olha, eu recebi de ontem, são vários casos, mas de ontem, ó, empresário do vereador Celso Janazzi, meu nome, não vou declinar o nome da pessoa, estou em tratamento de um câncer de mama, já fiz quimioterapia e fui encaminhado para o setor de oncologia do Hospital Geral de Guarulhos, para tratamento de radioterapia. Porém, até a presente data, não fui chamada para a realização do tratamento. Fui informada de que o senhor está movendo uma ação, cobrando os responsáveis do tratamento da rádio. Sou professora da Rede Municipal de São Paulo, peço encarecidamente ajuda para prosseguir o tratamento. Fui chamada pelo Hospital de Guarulhos, em 6 de setembro de 2019, para a realização de uma tomografia para marcar o percurso para a rádio. As marcas em meu corpo já estão quase invisíveis, como pode ver nas imagens. Ela mandou as imagens. E, até o momento, não há posicionamento do hospital. Já fui até lá para informações e dizem que tenho que aguardar. Já agradeço a atenção. Então, a professora está aguardando, no mínimo, seis meses para iniciar o tratamento de radioterapia, secretário. Mas não deve ter sido o hospital do servidor que mandou ela para lá. Ela é professora da Rede Municipal, ela procurou o hospital, foi diagnosticada no hospital, secretário. E foi encaminhada. Eu vou ver, eu vou atrás, diz para que... Não, só para deixar claro que existem vários casos desses. Não, só para deixar. Gosta? Guardando ficar. Fogo. Questa, está. Fogo. Fogo. Paco.